Eu tô aqui com o Rick Denner, capitão da equipe do Franco Rezende. Rick, qual a expectativa pro jogo? Olha, a expectativa é uma das melhores, né? A gente veio batalhando durante esse campeonato, enfrentando juros difíceis, nossa chave foi uma das chaves mais difíceis, e a expectativa é a melhor. A equipe do Irvânia também é merecedora de estar aí, os caras são diferentes também pela vontade, pela garra que eles vêm adquirindo durante o campeonato, mas hoje que venço o melhor, e é isso aí. A equipe tá preparada pra ser campeão ou não? Não, tô preparado, pô. A gente é a terceira final que a gente chega, infelizmente as duas últimas que a gente participou a gente perdeu, e uma foi contra o Irvânia e hoje a gente veio pra tentar que o Brest tá boa aí. É isso aí. Fechou? Valeu. Tamo junto, valeu. Tô aqui com o José, qual a expectativa pro jogo de hoje? Que é o jogo difícil, foi com o resenha de favorito pelas pesquisas, mas o jogo vai ser equilibrado e nós vamos entrar pra ganhar, ser campeão. Espero que o jogo seja bom, ninguém se machuque, e que termine tudo na paz e que vença o melhor. E como é que o Irvânia, a equipe de Vista Alegre, se preparou para o jogo? A gente treinou bastante essa semana, marcamos amistosos entre nós mesmos lá em Vista Alegre, então a gente tá correndo, a gente tá preparado, a gente não veio aqui a pé não, a gente tá pronto pra ganhar. E levar o título pra... Levar o título, se Deus quiser, e se não for da vontade dele, que pelo menos o jogo seja bonito, pra todo mundo que tá na torcida aí, ver um grande espetáculo. É isso aí, Zé, muito obrigado. Valeu, Iaux. Valeu. Eu estou aqui com o prefeito, Marcos Calderão. Prefeito, qual a expectativa dessa final, desse grande evento aí da Secretaria de Esportes? Bem que você falou, é um grande evento mesmo, né? A gente já esperava a final desse nível, né? E agora trazendo essa árbitra de alto nível da FIFA, né? Vai coroar isso. Na verdade, vai coroar um bom futebol que nós já temos aqui. A gente fica feliz de ver que tá evoluindo o esporte como um todo no Maracajú, especialmente hoje aqui no caso da final do Amador. O esporte, né? Os dois times aí, a Irvânia e o Franco Rezende, né? Fizeram justo pra chegar até aí. Vamos ver o que vai dar. Vamos torcer pra todo mundo aí pra ter tudo certo. É isso aí, muito obrigado, capítulo. E tá voltando, tá voltando bem. Lá na bebê, lá ele tá, tá sendo destaque, hein, Felipe? Tem que montar o tipo básico. Olha lá, vai sobrando, vai bater. Travado, bateu. Solta, vai ficar jato, solta. Gol. Foi, vai, né? Um, dois, já tu tem nome. Renan. Firmete, Zoroni da pele. Dá um escanteio na área, cobrou. Tirou de soco bem o Cauã e... A gente criticou o Cauã, mas tem o cacuete. Mas sobrou dentro da área. Solta, música de audição. É o Renan. O nosso cajeto tem nome. Marcos. Jorgson. Não se pode errar desse jeito, Jorgson. Esse é o Renan. Tem o Gustavo lá do outro lado. Nas costas do Ian. Que gol vai sobrar para fazer o terceiro. Solta, música de audição. Gol. Gol. Burbanha. O Moncheto tem nome. Heribelto. Mais um erro defensivo da equipe do Fran. Burbanha. E Jorgson. Acabou, Jorgson. 40 anos de história. Burbanha. Pim. Campeão do Amador. É isso mesmo. O time tradicional. O time mais velho amador. De Maracajú. Chegou com dificuldades. Passou como o melhor terceiro. Mas chega na final. Perecido. Jogou seu jogo. Fez seu resultado. Pim campeão da Urbana. 2014 em cima do Santa Clara. E 2023 em cima da equipe do Franco Rezende. Chate Show. Parabéns para a equipe do Ivota. Zé. Título aí. Grande jogo. Presidente, atleta. Diretor de esporte. O presidente está ali cobrando. Falou que se não tivesse o título não voltava para a Vista Alegre. Aí tivemos que fazer nossa parte aí. Parabenizar a equipe do Franco Rezende. Que jogou muita bola também. O resultado não condiz com o jogo. Foi equilibrado. Mas futebol é isso. Eles mereciam o título também. As duas equipes. Principalmente pela paz em campo. Podemos ver uma grande final. Que eu sempre falo que o mais importante. Não é quem ganha ou quem perde o jogo. Mas é todo mundo se divertir. Sair bem. Que a gente está aqui. Principalmente como diretor. Como está na frente do negócio. Para dar exemplo. Para sempre pedir para os caras. Mais paz. Mais lealdade. Vamos tentar ganhar. Mas sem maldade. Porque todo mundo aqui é amador. É trabalhador. Então eu acho que hoje. Afinal a maior lição. Não foi a vitória aí no campo. Mas foi aí a lealdade. A paz entre as duas equipes. Beleza Zé. Obrigado. Valeu. Estamos aqui com o vereador Renner Barbosa e Gustavo. Que apoiaram o campeonato o ano inteiro. Sempre deram apoio. Força. Para comentar um pouquinho sobre o campeonato. Sobre a organização. Renner. Boa noite aí a todos os internautas do Varsia TV. Primeiro Felipe. Parabenizar você. Ao Petício. A toda a equipe da Varsia TV. E com certeza. Se o campeonato amador. Tem essa magnitude. Essa. Que foi um campeonato. Um bom campeonato. Vocês fizeram parte disso também. Agradecer a Secretaria de Esporte. Nosso prefeito Marcos Caldeira também. Que sempre também nos apoiou. Tanto eu quanto o vereador Gustavo. Nós gostamos de futebol. Nós viemos no locão desde sempre. E é como estamos agora vereador. Desde o início a gente apoiou. Esse campeonato amador. E apoiando com premiação. Premiações boas em dinheiro. Então. O ano que vem a gente está de novo no campeonato amador. Campeonato centenário. Será no primeiro semestre. O ano que vem. Diferente desse ano. E dizer isso. Parabenizar todas as equipes que participaram. Todas mesmo. E parabenizar em especial. A Uervânia. Que sagrou-se campeão. Em 2023. E também o Franco Rezende. Que conquistou também o segundo local. O segundo lugar. Então. Parabenizar todo mundo. E o ano que vem tem mais. Ok. Obrigado. Obrigado. Gustavão. Comenta um pouquinho aí sobre. Também isso aí que o Renner falou. Sobre o apoio que vocês estão dando. Desde o ano passado. Desde o primeiro mandato de vocês aí. Estão fortalecendo o campeonato municipal. Boa noite a todos aí. Ouvintes do Varsa TV. Quero parabenizar vocês pelo trabalho que vem fazendo. É um trabalho de primeira. Que antes não tinha no nosso município. Tá. E levando o esporte a todos os munícipes de Maracajú. Esse é um trabalho meu e do vereador Renner. Que através das nossas emendas parlamentares. Passamos esse recurso para a Secretaria de Esporte. Junto com o Executivo. Para ter um campeonato mais. Assim. Um campeonato que vai trazer outro patamar para o amador da nossa cidade. É o ano que vem. Igual o vereador Renner falou. Também passamos esse recurso. Para fazer um campeonato. Um outro campeonato amador também. E não só o campeonato amador. E também o veterano. Também. Que terminou ontem com a equipe 40 a mais campeã. E esse ano agora o equipe de Vista Alegre. Eu quero parabenizar todas as equipes que disputaram. Tanto o amador e o veterano. Ok. Obrigado vereador. Apesar do resultado negativo. Estamos aqui com o Dele. Dele. Quer falar sobre o jogo? Quer desabafar? Falar alguma coisa? Pode falar que foi uma campanha impecável de vocês. Sim. Tem algumas coisas que acontecem durante a semana. Que vai pesando a cabeça da gente. E infelizmente aconteceu. A gente perdeu quase 6 jogadores. E a gente sentiu. O sol também. Rapaziada aí acho que não está treinando. Eu trabalhei das 7. As 7 da manhã para mim estar aqui hoje. Mas é futebol é isso aí. Eu sempre respeitei a equipe deles. Desde quando o pessoal estava falando que era 90% de nós ser campeão. E 10% deles. Eu acho que aqui dentro das 4 linhas. Todo mundo é homem. Todo mundo cumpre com a sua responsabilidade. Eu nunca desmereci ninguém. E eu paro na beleza. A equipe deles pelo excelente campeonato. Com a equipe de guerreiro. Isso aí. O ano que vem tem de novo. Cabeça erguida. Vai seguir. De coração mesmo. Eu vou pensar. Vou pensar mesmo o que eu vou fazer. Porque. Deixa eu te falar. Até esse dia eu postei. Eu estou com a cabeça bem pesada com essas paradas. Então era campeão. Eleito lá pelo pessoal melhor em campo. Na garra. Na raça. Quer comentar um pouquinho sobre esse jogo. Foi no coração. Foi no amor. Foi na raça mesmo. Foi no amor. Na raça. E vontade da equipe. Obrigado a equipe. Irvando também. Nós estamos juntos. Obrigado. Tiagão. Capitão. Título. Ganhado na raça. Na vontade. A gente viu muita vontade da equipe de vocês. Comenta um pouco sobre o título. Sim. Olha. Eu primeiramente quero agradecer a cada atleta. Quase que. Cada jogador. Que largou sua família. O veio de outra cidade. Essa torcida maravilhosa. Que nos apoiou. Desde o início até agora. Agradecer a toda. A apresentação de vocês aí. E é isso aí. Agora. Aguenta o Irvânia. Dois dias de festa agora lá. Com certeza. Vai começar agora. E não tem dia para acabar. Lá por terça-feira. Acaba a festa. Beleza Tiagão. Obrigado. Obrigado. Um abraço. É campeão. 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 Obrigado.